Fala Elite Maníacos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim né, estou agitando a câmera aqui né, ficou alto ainda né, vou deixar um pouquinho para baixo, espere o meu corpo lindo né, aqui ó, Fala Elite Maníacos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, minha câmera está tudo bem, estou com esse aqui que está muito louco, está muito louco, se eu botar aqui, mostrar o consumo para vocês, a atenção dele está muito doida e eu sinceramente não sei o que é, tá, isso é um tato, tá, o consumo de campeonato na arena o tempo todo, e não sei o que é, tem que abrir para ver, tá, pode ser uma coisa assim, pode ser já mexido, pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa complexa, e só abrir, abrindo para ver né, só abrindo, é o 1571, tá, é um e três de segunda geração, tá, e está doidaço, está birutinho, e eu vou te mostrar porque é uma fonte assimétrica né, mas aí se inscreve no canal, ativa o sininho aí, tá, e quem quiser ver a máquina para a gente, link em descrição do vídeo aí, né, que é o pessoal, só os vídeos que eu faço, o pessoal foco é um, é que vocês gostem do nosso trabalho, vocês veem assim, ó, o trabalho aqui, se vocês acharam o trabalho bom, né, eu sinto com o seu trabalho e mande máquina para a gente reparar, esse é o pessoal foco do vídeo, secundário ajuda a galera aí, na comunidade técnica também, né, isso aí eu não respondo para ninguém, tá, então é isso, e aí vem a segunda parte, né, segunda, segundo objetivo, quem é técnico aí, entusiasco, e gosta de material de eletrônico, gosta dos meus vídeos já gratuitos, se você assinar a área de membro, você vai gostar muito mais, tá, porque aí tem conteúdo mesmo, é, mostrando o nosso esquema elétrico, análise de esquema elétrico, etapas de circuito, guia de reparo, como eu acho curto, por aí vai, tem várias coisas legais lá, tá, menos de 8 reais por mês também, vale a pena assinar, tá, pra quem não conhece, a máquina é um Acer, é esse aqui, ó, é um 570, é uma boa máquina, tá, vai até a terceira geração, suporta até a terceira geração essa máquina, tá, depende dos chipsets que tá aqui dentro, tá, tem uma que suporta, de repente, depende da máquina, da placa, né, que tá aqui dentro, tá, o chipset, né, e é uma boa máquina, é uma máquina robusta, tá, tá, a máquina tem 8 anos, 10 anos, entendeu, e a máquina que, que o processador se pode trocar o processador, que uma hora pode botar o outro, não tem problema nenhum, né, e, mas, como eu falei, ela tá doida, parece que ela tá bico da máquina, parece que tá doidona, loucona, né, vou mostrar aqui pra vocês agora, o defeito dela, e vocês conseguem reparar ela, vamos lá, aqui, gente, é o 1571, tá, eu vou ligar ela, ela vai, ó, ela vai se desligar, ligou, tá, ó, dá um consumo de 0.40, 0.30, ela vai se desligar, quer ver, ó, desligou, apagou o LED, vai ligar de novo, ó, vai ligar de novo, ligou, aí, aí fica 0.40, acabou o consumo vai lá pra cima, ó, tá 0.28 agora, ó, agora, daí, daí em diante fica nisso aí, ó, fica nisso aí, ó, fica nisso aí, ó, não para, tá, ó lá, vai uma pé, tá vendo, ou seja, tá louca a máquina, né, a máquina tá muito louca, entendeu, tá muito doidona, ele não dá imagem, tá, eu vou abrir pra ver o que que é, tá, vou analisar as tensões, mas a máquina tá frenética, em um segundo não muda o consumo radicalmente, ó, tá vendo, muito, tá muito xarope a máquina, né, então, vamos ver o que tá acontecendo aqui por dentro, espero que não tenha sido mexida, que teve uma máquina que o mesmo cliente tá toda zoada, espero que isso aqui não esteja zoada também, tá, que é do mesmo cliente, tá, vou abrir aqui agora, eu vou ver o que tá acontecendo com essa máquina, e vocês que vão achar o defeito dela, então, tá aqui, gente, a placa do E1571, esse, tá, ela tá reiniciando direto, tá, ela mudou um pouquinho, é, o padrão dela, tá, mas leva lá, vai pra 0.60, desliga, vai subir de novo o consumo, ó, vocês podem ver, ó, vai lá, 80, 30, tá vendo, ele sobe, desce, desliga, sobe, desce, desliga, despindo esse loop infinito, entendeu, mas tem todas as tensões, vou mostrar aqui pra vocês, ó, vai dar vekora, vai ligar, ó, 1.12 ali, tá vendo, tá vendo, dou um pouquinho, aí, ponto 15, tá vendo, ó, não vai ligar agora vai dar 1.80, aqui ó, 1.89, tá vendo, A memória tem também 1.50, ó, aqui, ó, ó, vou mostrar pra vocês, ó, deu bom contato aqui, não foi, né, aqui, ó, vai dar agora, 1.50, tá vendo? Ou seja, tem todo o básico pra funcionar, tem 1.05 também, ó, vou mostrar pra vocês aqui, pode dar bom contato, mas, aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, 1.05, tá vendo? Só não tem vídeo de FxCore, tá, ok, isso é normal, porque como não tá funcionando direito, não vai ter vídeo de FxCore, e, o cristal tá oscilando, tá, os cristal tão oscilando direitinho, os dois, é, o que eu tenho que fazer aqui, então, já que tem tudo, teoricamente básico, tensão de ser feliz também, então, o case, tem que, primeira coisa a fazer, já troquei processador, tá, botei até um outro pra tu fazer um teste, botei tua memória, beleza, o que eu vou fazer agora, é, graça de BIOS, tá, todos os testes foram feitos, vou gravar BIOS, vamos ver se vai resolver, tomara, né, eu espero que sim, grava BIOS aqui agora, e volto com o resultado, bem, gente, já gravei a BIOS, vocês podem ver aqui, ó, você vê que, ó, foi tirada do lugar, tá, essa BIOS não parece, mas foi, gente, foi tirada, tá, não basta eu gravando, porque, senão, fica, fica chato, né, fica muito maçante, né, mas, dá pra ver que ela foi tirada, tá, então, vamos ligar agora a máquina aqui, e ver se funcionou, né, deixa eu ligar aqui agora, ó, aqui, ó, tá botando de ligar, aqui, ó, apertei e rodou, o consumo já rodou totalmente, ó, não cai mais, ó, tá vendo, ó, já acendeu o LED aqui, ó, ó, aí, ó, só limpar e queria avisar o vídeo pra vocês, né, era só BIOS, né, a defesa é meio louco, né, às vezes é BIOS, pra avisar um defeito meio maluco, né, ainda bem, né, melhor do que o seu, o PCH, né, que aí ia ficar triste, né, mas, sendo, o BIOS, tá de boa, vou só limpar tudo, soldar a BIOS direitinho, e finalizar o vídeo pra vocês, deixa eu ligar aqui, né, montei só o básico mesmo, né, a gente vai dar a imagem, se eu tô certo ou errado, beleza, deu a imagem aí, bonitinho, né, então, ótimo, só acabar de montar e finalizar o vídeo, tá aí, né, o Acer, a Spyder, é 1571, reparada com sucesso, é 1.3, tá, tá aqui, ó, 1.3 com 2GB de RAM, esse é o memória RAM aqui que quebra, né, mas tá com SSD, né, isso já melhora muito o desempenho, né, e é isso, só pra reparar na máquina, reparar na máquina, por exemplo, só de BIOS, né, marca a atenção da máquina, eu falava que nem pipoca, né, sem, sem ligar, né, tava muito doida a máquina, né, e era só BIOS, mas só desculpa se te viu, defeito abrindo a máquina, né, eu não sei antes se é BIOS ou não, só quando abro a máquina e analiso, né, então é isso, mas é uma máquina reparada com sucesso pela Elite Note, mas o cliente satisfeito, se os dois quiserem. E aí, gente, então é isso, se inscreve no canal, deixa o like, já ativa o sininho aí, né, se quiser mandar a máquina pra gente, link na descrição do vídeo, né, que eu foco todos os vídeos que eu falo, né, hoje eu tô segurando com a mão mesmo preguiça de botar o famoso tripé, né, e é isso, mas a máquina reparada é um defeito simples, é um defeito de BIOS, né, podia ser várias coisas, né, mas graças a Deus foi só BIOS, né, só eu descubro abrindo a máquina, como eu falei pra vocês, né, mas felizmente foi uma coisa simples, inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho aí, tá, se quiser mandar a máquina pra gente, que é o foco de todos os vídeos, link na descrição do vídeo aí, ok, aqui que você vai virar membro do canal também, é menos de oito reais por mês, vídeo interessante sempre lá, né, principalmente pra técnico, entusiasta, e vocês gostam desse ramo de reparo de notebook, né, vale a pena. Um abraço, fui, até mais.